Sucos de vegetais e frutas são muito bem-vindos, principalmente quando são acompanhados de propriedades que podem melhorar a saúde muscular, a saúde do seu coração, eliminar rugas e evitar a osteoporose. Hoje vamos falar de um super suco que oferece todas essas propriedades para vocês, e você só vai precisar de uma banana e uma cenoura. Aqui no canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas como essas de manter a sua saúde em dia, usando a natureza a seu favor. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like, que dessa forma eu consigo saber que vocês estão gostando do que está assistindo. Se quiser deixar alguma sugestão de vídeo aqui nos comentários, fique à vontade. Amo receber as sugestões de vocês, tá bom? Como você mais consome a cenoura? Você gosta mais de comer ela crua em uma salada ou ela cozida em uma assopada? Eu gosto muito da cenoura de todas as formas, principalmente através do suco. A cenoura é um alimento maravilhoso. Utilizando ela crua em salada, ela deixa uma crocância irresistível, sem contar dos benefícios. Devido à presença de vitamina C e antioxidantes em sua composição, a cenoura apresenta propriedades anti-inflamatórias, que estimula nossas células de defesa e nos protege contra infecções e inflamações. Por ser um alimento rico em fibras solúveis, a cenoura pode trazer melhoras no processo da digestão. Ela ajuda na formação do bolo fecal e no trânsito intestinal, o que ajuda na prevenção de constipação. O beta-caroteno na cenoura auxilia na formação de melanina, que é responsável pela pigmentação da pele. Ou seja, ela ajuda a dar uma corzinha na nossa pele. Muitos especialistas afirmam que você consumir um copo de suco de cenoura e ir tomar um solzinho pode ajudar a você pegar um bronzeado super saudável e muito bonito. Por conta também do beta-caroteno, ela ajuda a retardar a degradação das células e do colágeno. Consequentemente, reduz o risco de surgir rugas e linhas de expressão antes da hora, ou que fiquem muito marcadas. Por causa da presença da vitamina A, por conta da presença de vitamina A na cenoura, ela se torna fundamental para a saúde dos nossos olhos. A cenoura pode ajudar a diminuir o risco de desenvolvimento de condições relacionada à falta da vitamina A. Pode ajudar também a hidratar a nossa retina e ajudar a manter os nossos olhos sempre úmidos e não secos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe várias espécies de cenoura e até de várias cores diferentes. Existe a cebola roxa, a amarela, a branca e até a cenoura verde. Você já consumiu algumas dessas cenouras diferentes? Eu, infelizmente, não achei nenhuma delas. O que muda de uma cenoura para outra é principalmente a cor dela e o componente responsável pela cor, ou seja, o beta-caroteno. As cenouras de coloração um pouco mais escura possuem um nível maior de beta-caroteno e, como vocês puderam ver, o beta-caroteno é essencial para manter a saúde da nossa pele. Mas, de resto, elas são muito parecidas em sua composição. Ok? A banana é o nosso segundo ingrediente. Ela é uma grande aliada na alimentação de muitas pessoas. Com ela, conseguimos fazer sucos, conseguimos fazer sobremesas, conseguimos colocar ela em chá e consumir ela diversas formas diferentes. Gosto muito de comer a banana no seu formato natural, através de uma vitamina ou suco, e até mesmo do seu chá. A sua casca, por exemplo, aconselho vocês não jogarem ela fora. Se vocês não tiverem nenhuma plantinha para você usar como adubo, você pode simplesmente fazer um chá com essa casca aqui um pouco antes de dormir. Você vai ver a maravilha que não vai ser sua noite. As fibras são uma aliada perfeita para manter a saúde gastrointestinal, tanto do intestino como do estômago. E a banana é rica em fibras. Além de ajudar a acelerar o nosso metabolismo e melhorar o funcionamento do nosso intestino, ela pode também ajudar a tratar o refluxo ácido e a azia. Pode também ajudar a eliminar enjôos e prevenir vômitos. Ela ainda pode ajudar a reduzir o colesterol. E ela ajuda a eliminar essa gordura, que é o excesso de colesterol no nosso sangue, através dos resíduos que o nosso intestino libera. O potássio presente na banana também pode trazer benefícios para a saúde do seu coração. Ele é um mineral condutor para manter a estabilidade dos batimentos cardíacos, além de ser ótimo para controlar a pressão arterial. A banana ainda ajuda na produção de hemoglobina, produção encontrada no interior das hemácias, as células vermelhas do sangue. A hemoglobina é responsável por levar oxigênio ao corpo, mantendo ele saudável e funcionando muito bem. Outra coisa que a banana possui é muito manganês. Esse é um nutriente essencial para o nosso sistema nervoso e para os ossos. Dessa forma, ela pode ajudar a prevenir várias condições ósseas, como por exemplo, é o caso da osteoporose, que é uma condição que afeta principalmente as mulheres e que deixa os nossos ossos fracos fragilizados e qualquer coisinha podemos fraturar um osso. Por isso, consumir a banana ou até mesmo esse suco pode ser excelente para todo o seu corpo, todas as partes dele. Depois, deixa aqui nos comentários se você já consumiu esse suco aqui ou se você acha que está faltando mais alguma coisa que você acrescentaria nele, tá bom? Serve uma sugestão para mim e para os outros inscritos. Agora vamos bater a banana e a cenoura no liquidificador, juntamente com um copo de água. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar água de coco ou até mesmo leite, tá? Agora eu vou colocar para bater e já volto aqui para mostrar o resultado final desse suco maravilhoso. E o nosso suco está pronto. Olha só como ele fica bem cremoso, por conta da banana e da cenoura. Talvez vocês estejam se perguntando, ah mas você colocou a cenoura com casca? Eu coloquei ela com casca, mas se você quiser, você pode tirar ela, tá? A cenoura estando bem lavadinha, bem limpinha, a gente pode utilizar a casca dela, que não é nem considerado uma casca, é mais uma pele, que é bem fininha a película que tem na cenoura. Mas você pode descartar ela se você se sentir mais à vontade, tá bom? Esse suco aqui é um suco delicioso e extremamente docinho, por conta da cenoura, que já é doce, e a banana também. Então, na minha opinião, não precisa adicionar nada para adoçar. Gosto de beber esse suco aqui umas duas vezes por dia. Gosto de beber esse suco aqui umas duas vezes por dia, tá? Às vezes, em dias de calor extremo, eu acrescento umas pedrinhas de gelo para ele ficar bem geladinho e bem refrescante também, tá bom? E se você, por acaso, tem o hábito de tomar o solzinho da manhã ou tomar o solzinho da tarde, que também é excelente para a gente conseguir obter a vitamina D, você toma esse suco antes de tomar o seu sol. Ele ajuda na absorção da vitamina D e ainda dá aquele bronzeado que eu falei para vocês no início do vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo e por deixarem o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp, seus amigos no Facebook e com toda a sua família, para incentivar a todos a manter uma vida mais saudável, consumindo os ingredientes naturais da natureza. Te espero amanhã com mais um vídeo e mais uma dica verde incrível para manter o seu corpo saudável. Tchau!